1, 2, 3, vamos lá! E aí pessoal, chegou aqui já o presente, presente não, esse aqui não é presente não, esse aqui eu comprei mesmo É um presente que eu mesmo comprei, olha o pezinho do danado, você já deve saber o que é né Quem não sabe acompanhe, nós vamos abrir aqui o brinquedinho né, e vamos ver aí o que é então, beleza? Só vou adiantando que é um controlador, então já vou adiantando que é um controlador, muito bom, e é pesado ele, ele tá pesando aqui, deixa eu ver aqui Rapaz, é uns 2kg cara, ou mais, essa faixa que ele pesa aqui né, então nós vamos estar abrindo aqui, mudando a posição da câmera E vamos lá! Pessoal, acabei já de limpar um peixe ali com essa peixeira aqui ó, que não corta nada, você vê ó, corta nada, não facilmente Eu vou fazer isso em casa tá gente, isso aqui é ó, então não corta nada, eu vou tentar aqui rasgar aqui, quem cortar não corta, só raso Vamos abrir aqui esse trem aqui, vamos ver por onde eu começo aqui, peraí, peraí, é por aqui mesmo Vamos lá, aqui eu vou tentar rasgar, furar esse trem aqui, pra não furar a caixa Aê, pontinho, pontinho, cuidado, olha, pra vocês não corta realmente, não corta, só raso, ó, rasguei Já deu pra observar, né, já deu pra observar o que que é, made in China Tá escrito que vem da China, fabricado na China Aqui já, vou até mudar o nome aqui pra vocês não verem, ó Olha lá, aqui, olha lá, ó, 12,24 Rapaz, tem uma tensão de 50 watts Caramba, olha, tanto de gente aqui assistindo, rapaz Tem uma plateia aqui do meu lado aqui Assista lá da vez, minha blusa, olha aqui gente, minha blusa lá da vez É isso aí, ó, dá sorte Então significa que o controlador é do bão Cala a boca, vai dormir, rapaz, não é chato do caramba Ai, fiquei nervoso, fiquei nervoso agora, tô ansioso Ei, ei, olha aí O nosso controlador de carga É pra ver Tá bom? Bom gente, esse interessante aqui desse controlador de carga Que pode mudar, ó Pode tá mudando aí os painéis, ó Como vocês podem ver de 5 botões pra configurar nele mesmo Tá vendo aí? Esse aqui, esse meu provavelmente é desse aqui Vamos abrir aí, vamos ver o que que vem dentro dele Desencosta um pouquinho pra ele Isso, pronto Prontinho Vamos ver Tchan, 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 tchan Olha Olha aí gente E aqui temos aqui o manual Vamos ler o manual aí até o final do vídeo Beleza? Até o final do vídeo aí nós Amanhã no próximo vídeo nós mostra o controlador Agora vamos ler o manual aqui Mostrar o manual É isso aí É isso aí gente Olha que a gracinha tá aqui Olha aí Rapaz É realmente Realmente é pesadinho Realmente ele é pesadinho Bem embalado Aqui vem uns Pelo amor Isso aqui é o Não, isso aqui é o É o que coloca aqui É o negócio de temperatura Sensor de temperatura Olha Plástico Que cheirosinho Olha Olha a boca aí Vai focar pra lá Olha gente Gente Ele é grande É grande? Enorme Ele é grande Enorme Olha só o que fazer Olha É mais de um palmo De comprimento É mais de um palmo De comprimento Os meninos hoje Resolviu fazer bagunça Hoje aqui Mais de um palmo De comprimento Com dois Aqui tem a opção Aqui de internet Que a gente consegue Tá fazendo aí Umas configurações Que são poucas A gente não consegue Configurar muito Não consegue subir A tensão Pelo que eu vi Deixa eu ver Esse aqui Esse negócio Da garantia Não consegue E Aqui tem duas Entradas USB Uma aqui é 2.2A No máximo É Show de bola Gostei pra canal Esse aqui é o Tridon 4.2.10 Né É Aqui Aqui mostra Que as especificações Dele O modelo dele O tipo Né É A tensão É 12 E 24 Ele trabalha com a corrente De 44A Né E máximo De 100W Nós vamos trabalhar Aí com 40 Né E aqui é o máximo De potência Que ele injeta 5 E 520W 12V E 1040W Em 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 24V É pesadinho Realmente Ele é bem pesadinho Gente Eu não Eu tô abrindo agora Com vocês Aqui como vocês podem ver Né E aqui mostra Né Os As coisinhas dele Eu quero mostrar Uma coisa Pra vocês É Aqui no manual Aqui né Que esse Esse controlador aqui É o de 40W Tá gente Aqui Ele é o de 40W Esse controle Do meu aqui De 40W Ó Esse aqui 4210 Esse aqui O Trinon E é de 40W Uma coisa Que vocês Não observaram Aqui Que vocês vão Observar No caso Ele é 40A Mas Eu posso Colocar Até 1560 De painéis Nele Olha aí Pra vocês Esse é o modelo Modelo 40 O modelo Trinon Que ó 4210 Então vocês Podem olhar Aqui ó 1560 De painéis Mas como assim 1560 De painéis Sendo que ele Só pode 1560 De painéis Sendo que ele Só suporta Ou manda Para as baterias 520 Simples Vou tá explicando Ele Você pode Colocar 1560 De painéis Ou seja Em tempos nublados Na hora Que a nuvem Tampa O sol Né Esse excedente No caso Que passa Do 520 Ele não vai Mandar mais Que esse aqui Mas porém Não que baixa O sol Não que baixa Não Não que passa Uma nuvem No sol Por exemplo Ele vai Tá mandando Os 520 Ainda Ou em tempo nublado Você vai ter Um máximo De aproveitamento Só que no sol Você vai perder Mas porém Porém Em tempo Nublado Você vai ter Um grande ganho Mas isso aqui Funciona também Gente Pra quem tem Pouca Trabalha Com poucas Baterias Vamos supor Que você tem Um banco De 24 Vamos supor Que você tem Um banco De 400 Ampere E aí Você quer Comprar Mais painéis Mas porém Não pode Colocar Não quer Não quer Colocar Mas não quer Colocar Painéis Não quer Colocar mais Bateria E quer adicionar Mais painéis Então seja Aqui nesse Controlador Nesse controlador Você tem Um banco De 400 Ampere Um exemplo E só pode Injetar 40 Ampere Então Esse controlador Aqui Você pode Adicionar Mais painéis Além da capacidade Dele Que é 40 Ampere Você pode Colocar Mais watts De painéis De painéis Que ele Vai pegar Vai mandar Apenas Os 40 Ampere Os 520 Watts E aí Ele vai Pegar Esse restante E vai Dispensar E não vai Injetar Mais isso Mas porém Quando Tampou O sol Passou Uma nuvem Tampou O sol O restante Dos outros painéis Que estava Excedente Que estava Passando Ou seja Aí eles Vão Entrar Em ação Não vai Deixar Aquela Tensão Cair Igual Vocês Podem Ver Às Estar Mandando 40 50 60 Ampere Um Pico De sol De repente Vai lá Passa Uma nuvem E tampa E cai Para 10 Cai Para 11 Cai Para 12 Eu falei Isso Que Era Assim Né Então Ou seja Nesse caso Você tem Essa quantidade De painéis Um exemplo Aí E já Não vai Acontecer Isso Então Isso É Para A gente Que tem Poucas Baterias Não Quer Trabalhar Com Muitas Baterias Né E Quer Colocar Mais Painéis Então Você Pode Colocar Mais Painéis Que 90 Watt De 900 Watt De Painéis Esses 900 Watt Eu Vou Acionar Todinha Aqui Nele Entendeu Ou seja Tá faltando Da metade E Praticamente De Painéis Que Ele Suporte Só Que Tem Um Amigo Meu Que E O Sistema De 24 Votos Então Todo 24 Não O Sistema De Todo Off Grid Né Não Usa Energia De Concessionária E Ele Precisou Fazer Isso Que O Tempo Chuvoso Realmente É Complicado Para Quem Tem Sistema Solar Vocês Sabe Que A Corrente Cai Lá Embaixo Né Então Esse É O Beste Nós Vamos Fazer Aqui A Instalação Não Vou Eu Vou Fazer Instalação Como Vocês Podem Ver Tá Tudo Pendurado Aqui Ó Vou Ter Que Dar Um Jeito Aqui De De Encaixar Esse Negócio Bonitinho Aqui Entendeu Fazer Aqui Tudo Bonitinho Aqui E Aí Fazer Um Novo Vídeo Pra Vocês Provavelmente Esse Vídeo Aí Sai No Outro Dia Né Que Eu Já Vou Mostrar Tudo Funcionando Por Enquanto Esse Controlador Vai Ficar Aqui Nessa Posição Aqui Beleza Ele Vai Ficar Aqui Nessa Posição Aqui Provavelmente Aqui E Aí Olha O tamanho Do bicho Rapaz Quase Do tamanho Desse Inversor Olha Aí Cara Só Pra Familiarizar Esse Aqui É Um Inversor Da EPV 1500 Watts Né De Potência Ondas Puras Ondas Noidal Pura E Esse É O Controlador Então Tá Fazendo É Companhia Pro Nosso Amigo Inversor Encontrador Só que Esse Que é Branquinha Esse É Meio Cinze Gente Espero Que você Gostado Daqui A pouco Assim Que Puder Vou Mostrar O Vídeo Dele Funcionando Pra Vocês Verem Que O WISH É Correta Beleza Então Aguarde Daqui A pouco Vou Mostrar Como Vai Ficar E É Um Abraço Gente Ficou Dessa Forma Por Enquanto Ainda Falta Ali Tive Que Estalar Daquela Forma Porque Ele Perdi O Sinal Aqui Vou Um Outro Negócio Pra Colar Aqui Vou Tirar De Saem Boleira Aqui Mas O Controla Já Tá Funcionando Aqui Eu Coloquei Os Terminais Né Isolei Coloquei Os Terminais Aqui Olha Olha Aí Coloquei Os Terminais Meus São Bem Bitolas Grossos Né E Tá Aí Funcionando O Controla Dor Bateria Tá No Ralo Repara Que Até Olha O Equino De Atenção Ali Tá Crítico Só O Inverso Tá Ligado Né E Consumindo Aí O 0 119 Atenção Corrente Zero Tem Nada Ligado No Inverso Né Tem Nada Ligado Que A Bateria Tá Baixa Totalmente Baixa Então Esse Ficou Dessa Forma Aí Se Gostaram Já Dessa Vamos Melhorar Aí Aos Poucos Obrigado.